Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um treinamento da GEDOR ZUQUETI. Antes de iniciarmos o vídeo, já deixe seu like e siga nosso canal para acompanhar mais novidades. Neste vídeo apresentaremos o módulo CTE e MDFE, além do procedimento para a configuração e emissão desses documentos, na solução G-WEB. Inicialmente, precisamos que sejam realizadas as configurações do documento, acessando o módulo CTE e clicando na lateral direita do sistema, Configurações do CTE. Selecione e insira o certificado digital, a série do CTE, o ambiente de emissão e o número do próximo CTE, informações que devem ser solicitadas e fornecidas pelo seu contador. Para efetuar o lançamento de um novo CTE, acesse o módulo NFE, clique nos três pontos de uma nota fiscal autorizada e clique em Gerar CTE. Ou pode ser retornado para o módulo CTE e clicar no botão Cadastrar Novo CTE. Alguns campos do CTE serão de preenchimento obrigatório. Ao iniciar o processo de lançamento do CTE, tenha a nota fiscal em mãos e salva no computador. Clique no botão Importar XML. Localize e importe a nota fiscal. Algumas informações já serão preenchidas automaticamente, com a importação da nota, como por exemplo, remetente, destinatário, município de início e município de término. A emissão do documento CTE pode variar de acordo com o tipo de CTE e o tipo do serviço, devendo o usuário ter o conhecimento das informações para o correto preenchimento. Confira e selecione o tipo do CTE e o tipo do serviço. Insira a CFOP correta para o modelo de lançamento, que pode variar dependendo da operação. Informamos o tomador do serviço, ou seja, qual participante do lançamento contratou e irá pagar pelo serviço. Na aba Carga, informe o produto predominante e o valor da carga. Caso tenha feito a importação do XML, esses dados já serão preenchidos automaticamente. Na aba Impostos, insira as informações com o auxílio do seu contabilista, como CST, Base de Cálculo de ICMS, Alíquota e Valor do ICMS. Na aba de Cobrança, preencha a forma de recebimento da prestação do serviço, para o sistema gerar as informações financeiras. Por fim, caso neste CTE deva constar mais do que uma nota de mercadoria, será necessário marcar a opção CTE Globalizado, na aba Outros, para que permita importar outras notas fiscais, clicando em Salvar e Transmitir para finalizar. Após a emissão do CTE, verifique a obrigatoriedade da emissão do MDFE. O documento MDFE também precisa ser configurado para poder ser emitido. Essas configurações são feitas no módulo na lateral esquerda, clicando em MDFE. Em seguida, acessar as configurações do módulo. Selecione e insira o certificado digital, a série do MDFE, o ambiente de emissão e o número do próximo MDFE. Informações que devem ser solicitadas e fornecidas pelo seu contador. Para a emissão do documento MDFE a partir de um CTE, basta retornar para o módulo CTE e clicar em Opções, nos três pontos ao lado do documento autorizado. Em seguida, clicar em Gerar MDFE e preencher os campos necessários realizando a transmissão. Também será possível a emissão de um MDFE a partir de uma NFE. Para possibilitar essa emissão, deve estar configurado no cadastro do emitente, o atributo transportador, e em tipo do emitente, selecionar transportador de carga própria. Acessando em seguida o módulo de movimentações, NFE, e localizar um documento autorizado. Para ser lançado um novo MDFE manualmente, acessamos o módulo no canto inferior direito, clicar no mais, cadastrar novo MDFE. Assim como o CTE, esse documento também possui preenchimento obrigatório de alguns campos. Na guia Documentos, vamos importar o XML referenciando o CTE ou NFE. Preencher as demais informações, conforme necessidade de sua prestação de serviço de transporte. Ao finalizar, realize a transmissão do documento. Obrigado por assistir. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti